Ainda a Brasília, o presidente Lula envia uma mensagem ao Congresso Nacional solicitando a retirada da tramitação de quatro projetos que foram enviados por Jair Bolsonaro. A gente recebe aqui a repórter Catiúcia Sotomaior. Catiúcia, bem-vinda. Essas matérias dizem sobre o que, hein? Bom dia, Tiago. É o seguinte, um trata do chamado excludente de ilicitude e pode isentar militares da punição em operações de GLO, garantia da lei da ordem. Essas operações de GLO são determinadas pela presidência da República quando se esgotam forças tradicionais ou há uma grave situação de perturbação da ordem. O projeto, que teve a assinatura do ex-ministro e atual senador Sérgio Moro, foi enviado para o Congresso em 2019, primeiro ano da presidência de Bolsonaro, e prevê a mudança na classificação do que é legítima defesa, impedindo a prisão de um agente enquadrado nessa situação. Mas mantém a punição dos militares em casos de excesso intencional. Por esse projeto, seria considerada ação em legítima defesa quando um caso envolvesse prática ou iminência de prática de um ato de terrorismo, por exemplo. Além disso, outro projeto de 2021 sugere alterar o marco civil da internet, limitando a remoção de conteúdos da rede, impedindo que as empresas controladoras de redes sociais excluam perfis ou tirem do ar conteúdos sem que haja uma justa causa. Exemplos dessa justa causa seriam contas criadas para simular a identidade de alguém, ou geridas por programas de computador, ou ainda que violem marcas registradas, ou façam promoção de nudez ou de atos violentos, entre outros pontos. Mas não inclui o tema da desinformação, e o governo atual acredita que esse projeto poderia prejudicar o combate à fake news. Lula também pediu a interrupção da tramitação de um projeto que desobriga o envio de recursos do pré-sal para o Fundo Social, que destina 50% das verbas para saúde e educação. A União estaria autorizada a não vincular recursos ao fundo após vender a sua parcela do excedente do pré-sal. A última proposta é a Política Nacional de Longo Prazo, que traz fundamentos e objetivos nacionais para garantir perenidade e proteção às políticas públicas, mesmo com alternância de poder. O objetivo seria estabelecer prazos efetivos, mais longos, para o planejamento de ações de desenvolvimento social, redução de desigualdades, desenvolvimento sustentável, científico e tecnológico, infraestrutura e soberania nacional. Os pedidos foram publicados no Diário Oficial desta quinta-feira. Ah, Catiússia, sobre a agenda do presidente Luana, esses dias ele vem hoje para São Paulo, à noite até conversa por telefone com o primeiro-ministro do Japão, é isso? Isso mesmo, a ideia é que o país asiático formalize o convite para o Brasil ir para a reunião do G7, que é aquele grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, os sete países mais industrializados do mundo. O evento será de 19 a 21 de maio em Hiroshima, no Japão. A participação do Brasil tem a proposta de levar perspectivas de uma nação em desenvolvimento sobre a economia mundial. Segundo o Planalto, a ligação do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, demonstra prestígio do governo e o esforço que está sendo feito para reposicionamento da política externa brasileira. Antes desse evento, o presidente vai para a China, Lula embarca para a posse de Dilma no banco do BRICS em Xangai no dia 11 e depois vai para Pequim no dia 13. Dia 15, a comitiva deve retornar ao Brasil com escala nos Emirados Árabes. Na agenda de hoje, antes da viagem para São Paulo ainda, prevista para as 15 horas, Lula tem reuniões com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também com o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, e com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Ainda um café da manhã com os jornalistas aqui no Planalto, e depois uma conversa com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. E para encerrar, Lula volta para passar a Páscoa aqui em Brasília, sem previsão de agenda pública. Tiago.